Eu tenho um problema sério, porque eu adoro o mato, gente, e eu não ligo se eu tô sozinha, se eu tô com os outros. Bom é que agora eu moro no Canadá, né? Então a gente tem um pouco mais de liberdade enquanto mulher de entrar dentro de uma trilha e não se sentir desprotegida, porque se fosse no Brasil eu nunca faria isso, gente. Na luz do dia já aconteceram coisas horrendas, assim, que eu já ouvi falar, que a gente vê nos noticiários. Não me enfiaria no meio de uma trilha se eu estivesse morando no Brasil. Mas aqui no Canadá, gente, direto. Dá vontade de sair caminhando, ter mais contato com a natureza. Só entra numa trilha, óbvio, né? Sei os lugares onde eu estou me colocando, né? Agora aqui, por exemplo, nós estamos numa área de conservação e pra entrar aqui você precisa ou pagar ou ser membro. Então assim, pagar é só com a máquina de cartão, então tem todos os dados das pessoas que estão aqui. Então eu me sinto mais segura. Agora, se fosse em um lugar público, aí talvez eu não me sentiria tão segura, assim, de andar sozinha. Mas é aquilo, né? Ser mulher ainda tem riscos. Existir enquanto mulher é viver com riscos. Então a gente tem que saber medir, né? Também não vou deixar de viver por conta disso. Nossa, olha que lindo! Olha que lindo! A Nathalie ficou lá na praia com o Henrique, ali, ó, depois daquela montanhozinha ali. Não montanha, né? Daquelas árvores. E aqui é o observatório. Muito legal! E aí E aí E aí E aí Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri